Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos em mais uma reunião da Frente Parlamentar de Enfrentamento da Trípsia Epidemia, Dengue, Zika e Chikungunya. Quero agradecer aqui aos participantes, em especial que compõem aqui a mesa, o coordenador de projetos da UFMS, doutor Everton Falcão de Oliveira, que vai ser o nosso palestrante hoje, também o doutor Bruno do Amaral Crispim, da UFGD, que também vai palestrar para nós hoje na frente, e a professora doutora Alexia, da UFGD, e todos os participantes aqui que estão representando as instituições, representando a Famaçu, a Juliana Aguiar Bastos, representando no Hospital Regional, a Simone Souza de Oliveira Fonseca, representando a Solurbi, o Bruno Vilela, representando a Semagro, a Jussara Góis Paz, representando a UFMS, a Eliane Matos Piramba, representando o Iagro, a Jaqueline Marques de Oliveira, representando a Seminfra, o Jaime Douglas Rodrigues Belintani, representando a Secretaria de Educação, a Stefan Caroline e Cláudia Rodrigues Gonçalves, representando a Polícia Militar Ambiental, o Sargento Mauro Andrade, representando a Funasa, Marconi Bezerra de Melo, representando a Escola Técnica do SUS, a Bianca Bernardelli, representando a Defesa Civil, João Alves Calisto, representando a OAB, Dr. Kleber Almeida, representando o Conselho Estadual de Saúde, Ricardo Alexandre Bueno, representando a Secretaria de Estado de Saúde, Mauro Lúcio Rosário, representando o Corem MS, Dr. Everton Ferreira Lemos, representando a UEMES, Iris Frois Menning, representando a UCDB, professora doutora Antônia Royal, representando o Sim Drask, Marco Aurélio Amorim Bonetti, representando a ACSCE, William Rosa de Freitas Santos, representando a CESAL, Wagner Ricardo dos Santos, representando a UFGD, Alexia Grisolia, representando... também aqui nosso palestrante que está aqui, o Bruno, nós encaminhamos a todos os participantes a ata da última reunião do dia 21 de 8 de 2019. Então, nesse momento, eu coloco em aprovação a ata. Se alguém tiver alguma sugestão de alteração, quiser fazer alguma correção, alguma sugestão para acrescentar alguma questão que foi dita na reunião passada e não está registrada, por favor, que se manifeste nesse ato. Não tendo nenhuma manifestação, coloco em aprovação a ata. Aqueles que concordarem com a ata, permaneçam como estão. Então, aqueles que discordarem, por favor, levante a mão. Não havendo nenhuma discordância, declaro aprovada a ata da reunião do dia 21 de 8 de 2019. Passando para o item 2 da apresentação dos encaminhamentos da reunião do dia 21 de 8. Como nós temos aqui vários encaminhamentos que nós já fizemos na discussão da última reunião, eu gostaria de inverter essa programação, deixar ela para depois das apresentações, porque nós vamos informar quais foram os encaminhamentos e depois nós iremos acolher os novos encaminhamentos para a próxima reunião. Então, passamos ao item 3. Antes, porém, eu quero comunicar que nós estamos sendo transmitidos ao vivo pela TV Assembleia, Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. E é importante, no momento das considerações, que todos se apresentem para que os nossos telespectadores possam acompanhar a reunião. Nós temos, a Frente Parlamentar tem um grande objetivo de fazer essa ponte com as instituições. Há poucos minutos me perguntavam quais são os grandes avanços da Frente Parlamentar. E, como coordenador da Frente e também coordenador de mais sete frentes parlamentares, nós temos conseguido muitos avanços, onde as instituições isoladas provavelmente demorariam muito mais tempo para conseguir. Então, trabalhando coordenadamente, em conjunto, com as instituições, fazendo encaminhamentos em nome da Frente Parlamentar. E, quando fazemos os encaminhamentos da Frente Parlamentar, nós não fazemos só em nosso nome. Nós fazemos com todos os deputados que assinaram a participação da Frente Parlamentar. Eu, todas as discussões, eu apresento o relatório na tribuna para os demais deputados, que podem, tanto participar, quando não têm as suas agendas das reuniões, mas ficarem a par dos acontecimentos, das ações, e poderem também contribuir com sugestões para que nós possamos avançar na Frente Parlamentar. Convido, então, para fazer sua apresentação, a apresentação do projeto Clínica e Epidemiologia de Gestantes e Nascidos com Infecção pela Zika e Vírus no Estado de Mato Grosso do Sul. Convido o coordenador do projeto, professor Dr. Everton Falcão de Oliveira, da UFMS, graduado em enfermagem pela UFMS, mestre em doenças infecciosas e parasitárias pela UFMS e doutor em ciências área de concentração epidemiológica pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e, atualmente, é professor adjunto da UFMS. Com a palavra, Dr. Everton Falcão de Oliveira. Bom, agradeço a abertura que vocês deram para a gente para compartilhar um pouquinho do nosso projeto. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar um pouquinho do projeto que a gente tem desenvolvido lá na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul desde o ano passado. Quando puder colocar a projeção para mim, eu começo. Bom, esse projeto, como o deputado já apresentou, ele se chama Clínica e Epidemiologia de Nascidos Vivos com Síndrome Congenta do Zika Vírus no Estado de Mato Grosso do Sul, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Mas ele engloba gestantes que tiveram infecção pelo Zika entre 2015 e 2018 e os filhos dessas mulheres. E aí, eu vou contextualizar um pouquinho a doença em si. O Zika é um vírus que é da mesma família que o vírus da dengue e o vírus da febre amarela. Então, eles compartilham algumas características em comum. Ele foi isolado, ele foi descrito pela primeira vez em 1947, então já faz um tempinho, na floresta de Zika, que é o nome, que deu o nome ao vírus, e essa floresta fica na alganda. E depois ele foi isolado no ano seguinte em um inseto, que é da mesma família que o Aedes, do mesmo gênero, na verdade, que o Aedes, o nosso conhecido, que é o Aedes aegypti, e lá na África, o Aedes africanos. Em humanos, a transmissão do Zika acontece principalmente pela via vetorial, onde o inseto, principalmente aqui no Brasil e nas Américas, é o Aedes aegypti, que faz a transmissão do vírus de pessoa a pessoa. Então, ele vai se alimentar em uma pessoa doente, vai se infectar com o vírus e transmitir para uma pessoa não doente. Mas também tem outras vias de infecção. A mais importante delas é a via congênita, a transmissão congênita, quando a mãe, a gestante, transmite e permite a transmissão do vírus para a criança que está no intraútero. Também tem relatos da transmissão pela via sexual e também relatos da transmissão por transfusão sanguínea. Os primeiros casos da doença em humanos apareceram um pouco depois de quando o vírus foi identificado, lá em 47. Então, em 52 na África e 77 na Ásia foram os primeiros casos. E até 2007, só 14 casos dessa doença foram notificados no mundo inteiro. Então, por isso que a gente quase nunca tinha escutado falar da Zika, da doença causada pelo Zika, até 2015. Porque entre 52 e 2007, só 14 casos haviam sido notificados. Aí, em 2007, a gente teve o primeiro surto da doença lá na Zínea ZIAP, que é onde está circulado ali na projeção, que é um arquipélago que fica entre a Austrália e o Japão. E ali, nessa ocasião, em 2007, houve 49 casos da doença. Depois, em 2013, a doença apareceu de novo na planilha francesa. E aqui teve uma epidemia bem importante, com mais de 32 mil casos notificados. E isso durou de 2003 a 2014. Em 2014, a doença chegou na Índia de Páscoa, que já pertence aqui à América do Sul, pertence ao Chile. No mesmo ano, em 2014, a doença apareceu lá no Haiti. E aí, no ano seguinte, em 2015, ela chegou aqui no Brasil. E o primeiro caso notificado aqui no Brasil foi na Bahia, lá em 2015. Em humanos adultos, essa doença é bem branda. Ela não é uma doença que confere gravidade em humanos. Ela é até menos branda do que a dengue propriamente dita. Então, ela cursa com padro clínico de febre, manchas vermelhas, dores em articulações, dores em músculos. O que difere um pouco a Zika? O que difere um pouco não. O que difere a Zika é uma condutividade sem secreção, dor de cabeça. Então, são sintomas brandos. E a doença é auto-limitada. Em média, de 2 a 7 dias, a doença evolui para a cura. Só que tem um agravante aqui, que 80% dos casos das pessoas que são infectadas pelo Zika são assintomáticas. E a nossa preocupação grande aqui é com as gestantes. Porque a gestante pode ser infectada pelo vírus, não ter nenhum desses sintomas. E o desfecho dessa gestação pode ser uma criança que nasce com alguma anomalia congente em decorrência da infecção pelo vírus. Então, a maior consequência, ou a principal consequência dessa doença é quando os gestantes mulheres são infectadas durante a gestação e ocorre a transmissão vertical, que é a passagem do vírus da mulher para o feto que está em desenvolvimento no intraútero. Então, hoje, já são descritas mais de 17 sintomas ou sinais clínicos que, em conjunto, receberam o nome de síndrome congente do Zika vírus. E a principal manifestação que a gente observa, que foi o que chamou a atenção da mídia, é a microcefania. Mas tem outras manifestações imediatas que são diagnosticadas ao nascimento, que conferem gravidade a essa criança e precisam de atenção. Então, aqui eu trouxe para exemplificar algumas imagens, que é do manual do Ministério da Saúde, o manual de orientações para o seguimento e acompanhamento dessas crianças. Então, aqui, nessa primeira parte, aqui no canto direito, meu esquerdo aqui, na verdade, na letra A e B, mostra áreas ali em escuro, que são áreas que o vírus, ele matou, ele induziu a autônese, induziu a morte, as células do tecido cerebral. E, com isso, foi diminuindo a massa cefánica. Como a massa cefánica diminuiu, os ossos, eles desabaram. E é isso, dá uma característica comum, essas crianças que têm microcefania, que além do tamanho reduzido da cabeça, ela tem um desabamento de ossos da canota craniana. E, com esse desabamento, porque o vírus foi destruindo a massa cefánica, forma-se essa pele redundante aqui, ou fica, a gente chama de pele redundante, ou excesso do couro cabeludo, que é uma característica comum que a gente encontra nessas crianças. Outra coisa também comum dessas crianças para a zika é que, como ocorre um desabamento aqui da parte frontal da cabeça, a parte de trás, o que a gente chama do osso ocipital, é que ele fica proeminente. Então, cai à frente da cabeça da criança e fica uma projeção aqui na parte de trás. E a última foto aqui são as contrações articulares e as rigidez musculares que essas crianças podem apresentar também, que, em conjunto, isso daqui. As contrações de articulação e a rigidez de músculo, a gente dá o nome de artogripose. E é comum também a gente observar nessas crianças. Então, todos esses sintomas demandam que essa criança receba a estimulação precoce que envolve fisioterapia, terapia ocupacional. Elas vão apresentar a diminuição da capacidade de deglutição. Então, é importante inserir fonoaudiólogo na equipe. Então, é necessário que uma equipe multiprofissional seja formada para atender as suas crianças, porque quanto mais cedo elas forem estimuladas, mais são as chances que elas têm de desenvolver as habilidades que elas perderam em decorrência da infecção pelo vírus. Então, em meio à epidemia que o Brasil sofria lá em 2015, o Ministério da Saúde criou uma base de dados chamada Registro de Eventos em Saúde Pública, que a abreviação é a sigla formada pelas letras ERSP, que eu vou chamar de RESP aqui na apresentação. E como no início foi específico para a Zika, ela recebeu o nome de RESP e microcefalia. Então, lá em 2015, em novembro, foi criada essa base e até então só casos que eram suspeitos de serem causados pelo Zika, microcefalia e pelo Zika, eram notificados nessa base de dados. Só que a gente sabe que não é só a Zika que causa microcefalia, tem uma série de outras enfermidades, de outras condições que podem causar microcefalia. Então, em dezembro de 2016, o Ministério da Saúde abriu para notificação no RESP microcefalia ou anomalia congênita causada por outras cinco infecções de etiologia infecciosa, que é a Sifne, Soxoplasmose, Rubéola, Cito-Meganovírus e ERPs. Então, desde dezembro de 2016, casos suspeitos de serem causados, anomalia congênita causada por Zika, Sifne, Soxoplasmose, Rubéola, Cito-Meganovírus e ERPs, são notificados nessa base de dados e é obrigatório, nessa base de dados chamada RESP. No Brasil, de 2015 a 2018, foram notificados nessa base aí no RESP 17 mil casos, 17.041 casos de síndrome congênita, que é anomalia congênita ou microcefalia, possivelmente associada ao Zika ou a essas outras cinco doenças aí. E aí fechou 2018 com 3.332 casos confirmados e o restante ainda permanecia em investigação. Aqui em Mato Grosso do Sul, nesse mesmo período, foram 71 casos notificados e foram sobre esses 71 casos aqui que a nossa pesquisa se debruçou na primeira fase, no primeiro momento. A gente quis saber quais dessas 71 notificações aí eram de fato síndrome congênita ou microcefalia ou anomalia congênita e quais delas estavam relacionadas ou confirmadas de serem causadas pela Zika. Então, na primeira fase, a gente dividiu um das fases desse projeto, na primeira fase a gente se debruçou sobre essa base chamada RESP, para conhecer, conhecer não, para identificar quais são as crianças que têm microcefalia ou anomalia congênita causada pelo Zika aqui em Mato Grosso do Sul. Então, como objetivo específico, a gente buscou escrever a distribuição no tempo e no espaço desses casos de crianças e gestantes infectados pelo Zika. E aí, dentro daquela base, a gente identificar quais são os casos confirmados e potenciais e quais são as características clínicas, o que essas crianças apresentam de sintomas aqui no Mato Grosso do Sul. Essa fase já acabou, eu vou apresentar os resultados bem resumidamente para vocês. A segunda fase que está em andamento agora, que é a avaliação dos desfechos tardios. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Essa relação que eu mostrei aqui, com esses mais de 17 sintomas, eles são identificados ao nascimento. Então, a gente chama de desfechos imediatos. A criança nasceu, o diagnóstico já é feito. E aí, isso caracteriza a síndrome congênita. E a segunda fase agora, a gente quer saber se crianças que nasceram aparentemente normais, que não têm nenhum desses quadros aqui, que não têm síndrome congênita, se essas crianças apresentarão no futuro algumas manifestações tardias. O que a gente pode pensar? Se vai ter perda de acuidade visual, se vai ter perda auditiva, se vai ter autismo, se vai ter alteração cognitiva, se vai ter déficit de aprendizado, se vai ter déficit de atenção. Então, são essas manifestações não diagnosticadas ao nascimento que a gente está se debruçando agora na fase 2 da pesquisa. Então, para esta fase 2, a gente vai avaliar os desfechos tardios, possivelmente associados ao Zika, e quais são os fatores de risco associados com esses desfechos tardios. Então, a gente vai buscar avaliar essas crianças. Já começamos a avaliação, então a ideia é que até os 5 anos de idade, toda criança filho de gestante que teve infecção pelo Zika entre 2015 e 2018, seja acompanhada até os 5 anos de idade que o início da fase pré-escolar. Essa é uma recomendação do Ministério da Saúde, que recomenda que até os 3 anos essas crianças sejam acompanhadas. E a gente estendeu e vai acompanhar até os 5 anos. Então, uma vez por ano, essas crianças passarão por um médico neuropediatra, um médico otorrino e um médico oftalmo para avaliar alteração cognitiva, alteração comportamental, alteração visual e alteração auditiva. A gente também quer estudar se a infecção pelo Zika na mãe vai conferir imunidade, se essa mãe vai apresentar uma imunidade específica para o Zika e se ela vai ter imunidade a outras doenças febris também, como o Zika, como o Dengue e Chikungunya. E a gente também vai verificar se teve alguma influência em forma de proteção da vacina da febre amarela, porque a gente sabe que aqui em Mato Grosso do Sul teve uma magnitude, um número de casos bem menor com relação a outros estados das regiões Nordeste e Sudeste. Então, por que aqui em Campo Grande ou estados da região Centro-Oeste tiveram menos casos? Uma das hipóteses que foi levantada lá em 2015 ainda foi que a vacina da febre amarela poderia conferir imunidade cruzada, ou seja, quem foi vacinado para a febre amarela e como aqui é a região de vacinação obrigatória, obrigatória não é recomendado que tenha vacinação compulsória aqui para a febre amarela e a cobertura, por consequência, que é maior, a gente quer verificar se isso teve alguma proteção de fato. Então, todas as mulheres já estão tendo sangue coletado para verificar se elas têm antígenos que conferem proteção, anticorpos, perdão, que conferem proteção para a febre amarela e se isso teve alguma influência com desfecho na mulher e na criança também. Então, o estudo está sendo desenvolvido aqui no Mato Grosso do Sul desde o ano passado. A gente está avaliando casos de gestante de crianças de 2015 a 2018 e as avaliações, que são essas avaliações anuais pelo neuropediatro, oftal, motorino e a coleta de sangue anual vai até janeiro de 2024, quando... 2024 vai completar cinco anos de idade das crianças que nasceram no ano passado, em 2018. Então, como 2018 é o nosso ano de corte, a gente estende até 2024. E a gente vai formar um grupo de mulheres positivas para a Zika e os seus filhos e também a gente precisa comparar com um grupo de mulheres que não teve Zika para saber se, de fato, tem uma relação de causa e efeito e para identificar se, por exemplo, se a vacina da febre amarela confere proteção ou não. Porque vai que a gente encontra que mulheres que tiveram Zika e mulheres que não tiveram Zika têm a mesma cobertura, têm a mesma quantidade de mulheres vacinadas para a febre amarela. Então, neste caso, a vacina para a febre amarela não teve importância. Então, a gente precisa de um grupo controle, que é o grupo de mulheres e crianças sem Zika na gestação. Então, nessa primeira fase que eu vou apresentar, que envolveu basicamente as crianças com anomalia congênita e com a síndrome congênita do Zika, a gente seguiu esse algoritmo aqui, que eu já passei todas as etapas. Então, a gente começou com uma análise preliminar de dados, a gente pegou as notificações do RESP, que é o repositório de dados para crianças quando uma linha congênita com suspeita, o SINASC, que é a base de dados onde todos os nascidos vivos são registrados, então toda criança que nasce viva está aí nessa base de dados no SINASC, e o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravo de Notificação. Toda gestante que teve Zika, obrigatoriamente, deveria estar notificada aí no SINAM. Eu digo obrigatoriamente, porque eu vou mostrar daqui a pouco que tem município que tenha criança com microcefalia, com resultado positivo para Zika, e, por consequência, a mãe teve Zika na gestação também, só que não está nesse sistema aí. Então, o personagem de saúde não notificaram a mãe com Zika nesse sistema e é de notificação obrigatória. Depois de olhar esses dados iniciais, a gente excluiu os casos que não eram síndrome congênita. Restando os casos de síndrome congênita, a gente fez uma avaliação ainda de exames laboratoriais, exames de imagem, lá dos médicos que a criança já tinha. Depois, nós fizemos busca ativa, então fomos de casa em casa procurando cada criança e agendando a data para avaliação da neuropediatra. E aí a neuropediatra avaliou para a gente definir quais crianças, de fato, eram casos de síndrome congênita causada pelo Zika vírus. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFMS e a gente tem autorização desde o ano passado para executar essa pesquisa. Então, aqui eu trouxe para vocês, para a gente observar como que a doença Zika, de modo geral, se comportou na população. Essa linha de cima tracejada em preto é a doença na população total. Então, nós começamos lá em 2015 com os primeiros casos. Em 2016, tivemos o pico, que foi o número maior de casos aqui no Mato Grosso do Sul, com uma queda em 2017. E observem que teve um leve aumento com relação a 2018. Então, ainda hoje, em 2019, a gente tem casos de febre do Zika sendo notificados em adultos aqui no Mato Grosso do Sul. Embaixo, na linha vermelha, nós temos em gestantes. Então, dessa linha tracejada em preto, nós tiramos só as mulheres gestantes e colocamos na linha vermelha embaixo. Tem o mesmo comportamento. Com o número menor, obviamente, a gente começa em 2015 com poucos casos. O pico em 2016, cai em 2017 e aumenta lá em 2018. Então, ainda a gente tem casos de gestante com Zika sendo notificado no Estado. Aqui são as crianças que foram notificadas como casos de síndrome congênita. A primeira barra, que é a barra anistrada, com traço na horizontal, perdão, em diagonal, são as notificações de modo geral, sem saber o que causou essa anomalia congênita na criança. Então, o maior período de notificações, o maior número de notificações foi de 2016. A barra em preto, a mais escura, que é a do meio, são os casos confirmados. E a última barra, sólida, com cinza mais claro, são os casos potenciais. Daqui a pouco eu explico qual é a diferença do confirmado para o potencial. Neste slide aqui, eu trouxe para vocês qual foi o fluxo que a gente seguiu. Então, a gente começa de um universo de 71 crianças que foram notificadas no RESP. E aí, aqui eu lembro de novo, que é de notificação obrigatória, se a criança nasceu com uma anomalia congênita, com evidência, com suspeita de anomalia congênita, ela deve ser notificada nesse sistema, nesse RESP. E lá tinha 71 crianças. E nós encontramos uma criança que não foi notificada. E isso é de notificação obrigatória. Então, nós partimos de um universo de 72 crianças. Dessas 72 crianças, 10 morreram ao nascimento, que são óbitos fetais. Na verdade, morreram antes da expulsão da criança, antes do parto da criança. 29 foram descartados, não tinham critério de diagnóstico para serem em quadro de anomalia congênita ou de síndrome congênita. E aí, restaram 33. E aí, eu deixei em azul o que a gente continuou seguindo. Então, na sequência, a gente continuou com 33 crianças, que eram crianças que tinham evidências clínicas, que tinham sintomas de serem casos de síndrome congênita. Na sequência, entre essas 33, 16, a mãe não teve zika. Então, os exames laboratoriais da mãe foram negativos para zika. E aí, 17 tinham zika. E a gente, então, voltou para essas 17 mães que tinham zika e os filhos dessas 17 mães. Entre essas mães que não tinham zika, a gente observou que, entre essas 16 que não tinham zika, uma era a síndrome congênita, seis, a gente não conseguiu identificar o que causou a anomalia congênita na criança. Lembrando que a anomalia congênita pode ser por medicação, uso de fumo, tabagismo, etilismo durante a gestação. Então, tem outros fatores que podem causar a anomalia congênita, além das doenças infecciosas. E aí, seis casos estavam relacionados a citomegalovírus, dois, a toxoplasmose congênita e uma síndrome congênita. Voltando lá para as mães que tinham zika, que são as 17. Nós identificamos 16 casos prováveis e uma perda. Essa perda foi para uma mãe que mudou para o estado de São Paulo. A gente conseguiu contato, mas ela se recusou a fornecer informação para a pesquisa. Então, a gente teve esse caso de perda. Esses casos prováveis aí, a mãe tinha zika e faltava saber se a criança tinha exame positivo para zika também. E o que eu fiz aqui? Pronto, voltou, perdão. Desses 16 casos, nós conseguimos encontrar, nas casas, nós fizemos busca ativa nessas 16 famílias, nós conseguimos encontrar 15, 11 foram avaliadas, que aceitaram, e 4 mães se recusaram a participar do estudo, não quiseram participar do estudo, e uma criança indígena não foi encontrada. Então, das 11 que a gente encontrou, que aceitaram participar do estudo, a gente classificou como caso confirmado. O caso confirmado é que a mãe era positiva para zika, a criança também positiva para zika, e a criança tinha todos os sintomas clínicos que definiam o quadro de síndrome congênita do zika. Então, 5 foram casos confirmados. O caso potencial é a mãe positiva para zika, a criança não tinha o exame positivo para zika, mas tinha todos os sintomas compatíveis com a doença. Só que aí, quando a gente olha para o exame da criança, a gente tem um tempo de coleta do material para que esse resultado possa ser positivo. Então, tinha que ser coletado o material da criança imediatamente após o parto, o que nem sempre aconteceu. Então, por isso que quando a criança não tinha um resultado positivo para zika, mas a mãe teve na gestação, e a criança tem todos os sintomas, todos os sinais característicos da doença, a gente classificou isso como caso potencial. Então, 4 ficaram como casos potenciais. E aí, entre essas 11 avaliadas, 2 casos foram descartados, que eram humanas congentas, mas não eram por zika. Eram duas síndromes cromossômicas de alteração genética. Entre essas mães que se recusaram a participar do estudo, a gente encontrou dados de prontuário nos hospitais onde essas crianças foram atendidas. E com esses dados de prontuário, a gente conseguiu, entre essas 5, confirmar 4 casos. Então, 4 eram, a mãe tinha o exame positivo, a criança também tinha o exame positivo, e a criança tinha todos os sinais e sintomas clínicos da doença. E um caso potencial. Então, aqui, quando a gente olha para a distribuição espacial da doença, a gente, em verdinho aqui, são os municípios onde teve gestante com a notificação pelo zika, e o que está em cinza, só em cinza, é que teve criança. E o que está riscado, a mescla do verde com cinza, esse riscadinho aí, quer dizer que tem a mãe e tem a criança notificada. Então, observem que tem municípios que só tem a criança notificada. Daí a gente pergunta como que a criança foi notificada, a criança adquiriu provavelmente a infecção da mãe, e a mãe não foi notificada. E aí, de modo geral, no Estado foram 185 crianças, perdão, gestantes, com confirmação laboratorial para a zika, distribuídos em 12 municípios. E com relação às crianças, foram 32 casos suspeitos, desses suspeitos a gente tirou só 14, e esses suspeitos aqui estão distribuídos em 14 municípios. Aí, aqui, esses são os cinco municípios onde tem casos confirmados ou casos potenciais, aqueles 14 que eu mostrei no cenário anterior. Então, a gente tem casos suspeitos ou casos confirmados, casos potencial, na verdade, em Caracol, em Dourados, em Campo Grande, em Camapuã, em Rio Verde de Mato Grosso. Aí, observem que Caracol e Camapuã só a criança foi notificada, a mãe passou desapercebida aí. E isso pode entrar naquilo que eu mostrei lá no início. 80% dos casos são assintomáticos. Então, a mãe pode ter passado a gestação inteira sem ter nenhum sintoma da doença do zika e, no final, quando a criança nasceu, foi diagnosticada a criança com a microcefania ou com anomalia congênita. Mas isso não esconde a possibilidade ou a responsabilidade de que essas gestantes devam ser acompanhadas e triadas de modo adequado. Pré-natal é um exemplo disso. Concluindo essa fase 1, então, a gente conseguiu quantificar entre aquelas 71 notificações e chegamos a 14 casos de síndrome congênita causada pelo zika aqui em Mato Grosso do Sul, sendo 9 casos confirmados e 5 potenciais. Lembrando que esses 5 potenciais é quando a criança não teve o exame laboratorial positivo. Esses casos estão em Campo Grande, Dourados, Camapua, Rio Verde e Caracol. Em gestantes, a gente teve aqui, nesse período, em Mato Grosso do Sul, a cada mil nascidos vivos, 4,21 casos de gestantes. Com relação à clínica, aos sintomas dessas crianças, a microcefania, paralisia cerebral e distúrbios motores foram os principais achados que essas crianças apresentam aqui em Mato Grosso do Sul. Nós observamos um caso de microcefania secundária e um caso de criança que tem toda a clínica de síndrome congênita, mas não teve microcefania. Microcefania secundária é aquela que a criança aparentemente nasceu com o tamanho da cabeça, com o perímetro cefago normal, só que ao longo das semanas começou a haver o desabamento dos ossos da cabeça e o tamanho da cabeça foi diminuindo. Então, pensem, imaginem o desespero que deve ser para essa família, a criança aparentemente nasce normal e com o período das semanas a cabeça começa literalmente a desabar. E aí a gente conseguiu mostrar que embora o Zika tenha diminuído a quantidade de casos na população de modo geral, a síndrome congênita nas crianças tenha aumentado ao longo desses anos. Em decorrência desse projeto, já estou acabando, tá, gente? Em decorrência desse projeto, nessa busca, nessa etapa de busca ativa dessas crianças, nós identificamos que entre essas 14, só 5 estavam vinculadas aos serviços de estimulação precoce. E o Ministério da Saúde recomenda que toda criança, filho de mãe que teve Zika, seja acompanhada, seja seguida até os 3 anos de idade, e que as crianças com anemoneia congênita recebam o quanto antes de estimulação precoce. Estimulação precoce é fisioterapia, fonodiologia, psicologia para mãe, fono, terapia ocupacional, e só 5 dessas 14 crianças estavam assistidas aqui em Mato Grosso do Sul. E, mediante essa demanda, essa problemática, nós buscamos parcerias com todos os âmbitos de gestão, município e Estado, para tentar estruturar um ambulatório, um local que oferecesse assistência. Num primeiro momento, o que a gente entende foi que não temos recursos humanos o suficiente, até porque precisa de uma equipe grande e variada e multidisciplinar para atender essas crianças. e, por uma coincidência de fatores positivos, neste momento, a UFMS conseguiu a aprovação do MEC de uma residência em reabilitação física composta por sete profissões, que é fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, enfermagem, serviço social. Eu devo ter esquecido alguma, depois não lembro. Enfim, são sete profissões e, no mesmo tempo que foi aprovada essa residência, a gente apareceu com essa problemática, com essas crianças que não estavam vinculadas a esses serviços de estimulação precoce e conseguimos a inserção dessas crianças em um ambulatório lá na UFMS. E aqui é uma foto de uma mãe com a sua criança com microcefania e aqui são os residentes. São oito residentes de sete profissões e toda segunda e quarta-feira à tarde a gente conseguiu destinar esse período para que essas crianças recebam. a gente tem atendimento lá hoje cinco crianças, cinco famílias, a mãe passa por psicologia e a criança passa pelos outros diversos profissionais para que a gente consiga oferecer estimulação precoce e que essa criança seja garantida a todos os ganhos que ela possa adquirir. então a gente tem lá um atendimento interprofissional estimulação precoce psicoterapia para mãe educação em saúde para a família garantia de direitos essas mães têm essas famílias têm direito a benefícios sociais e a gente sempre que possível faz o apoio em casa também ensinando as mães e as famílias como que elas podem fazer os exercícios com as crianças no domicílio. Aqui é uma segunda etapa que a gente está propondo agora de capacitação dessa equipe para desenvolver um protocolo específico para a Zika agora essa capacitação a gente trouxe uma professora que tem uma especialidade na área de atenção a crianças congentas e esse protocolo aqui é estimulado pela Unicef e essa professora da UFMG ela vem até a UFMS em novembro para capacitar a equipe desses residentes para atender essas crianças e aprimorar e melhorar o atendimento que essas crianças recebem. Para finalizar vou passar rapidamente aqui eu trouxe algumas dificuldades que a gente tem encontrado e a principal delas é com relação ao orçamento que a gente não recebeu em momento algum financiamento externo e nem financiamento institucional e aí a gente tem que considerar o período econômico que o país atravessa então todos esses gastos que eu coloquei aí transporte das mães até os locais de atendimento então lembrando que essas mães são atendidas na UFMS toda segunda e quarta-feira à tarde a gente faz consultas anuais com oftalmo com neuro e com otorrino faz coleta de sangue anual então o transporte dessas mães é custeado pela equipe do projeto a gente faz um rateio mensal de tudo que a gente gasta com o transporte para pagar o transporte dessas mães insumo de laboratório para coleta de sangue então a gente também faz o rateio anual insumo e reagente para os exames a gente conseguiu uma parceria com o NACEM do estado e o NACEM está com esses exames e a gente também tem a gente precisa de equipamentos para os atendimentos que são feitos lá na clínica escola e a gente também depende de colaboração interna nossa para angariar esses recursos eu trouxe aqui o que eu apresentei de referência eu tentei ser mais breve e não usar termos técnicos possível e eu me coloco à disposição caso alguém tenha alguma pergunta e agradeço a atenção de todos obrigado doutor Everton agora nós vamos abrir as perguntas se alguém tiver algum questionamento eu inicio fazendo um questionamento Everton em relação aos outros estados que pé que anda Mato Grosso do Sul a nossa esses dados essas informações do número de Zika comparativamente com outros estados não sei se você tem essa informação tem algum ranking nisso como que nós estamos situados diante de outros estados o estado que mais notificou Zika e a síndrome congênita que é na criança é Pernambuco Pernambuco sem sombra de dúvidas teve um disparo gigantesco de casos lá e aí quando a gente olha por região região nordeste primeira Pernambuco Bahia Rio Grande do Norte são os estados que mais notificam e aí depois a gente vem com a região sudeste com São Paulo Espírito Santo e Rio de Janeiro que também tem bastante casos e aí com uma quantidade bem reduzida de casos vem região centro-oeste e região sul e aí uma das explicações uma das hipóteses que a gente pode pensar para isso é que regiões onde a dengue é endêmica que é o nosso cenário aqui a Zika teve uma menor magnitude porque acredita-se que a dengue que a imunidade conferida pelo vírus a dengue possa conferir proteção à Zika também mas a gente precisa estudar isso a gente não tem certeza sobre isso então a gente está numa posição de menos casos mas isso não implica que a gente não deva reduzir o nosso alerta aqui porque a doença ainda está acontecendo e gestantes ainda estão sendo infectadas pelo Zika aqui no estado Obrigado A palavra está aberta se alguém quiser fazer alguma consideração A Edi vai levar o microfone até vocês Antes porém quero aqui agradecer a presença do Jonathan William da Silva representando aqui ele que é diretor de comunicação do sindicato dos agentes de saúde também a Silvia Salgueiro que está presente uma militante nessa área e registrando a presença do doutor Márcio de Araújo Pereira que representa aqui o Fundect e também representando o corpo de bombeiro militar o coronel Esli Ricardo de Lima Obrigado pela presença Então com a palavra Meu nome é Jonathan Professor referente sobre a pesquisa que trata sobre a questão da vacina da febre amarela eu realmente encontrei isso em algumas revistas ainda não li textos científicos que comprovam e eu trouxe aqui estava averiguando o senhor tem algum aonde a gente pode estar encontrando isso porque realmente a gente como trabalha de porta em porta o pessoal escutou isso de forma sucinta em rádio em televisão e eles perguntam é verdade essa questão de se a gente tomou a vacina da febre amarela a gente está imune à zika então assim porque eles subentendem não teve aqui no nosso estado porque é que como o senhor já explicou tem essa questão prioritária da vacinação da febre amarela e aí não teve tantos casos então assim fica subliminar essa questão olha tem defesa não tem defesa tudo isso são hipóteses ainda essa hipótese foi levantada lá em 2015 só que até agora a gente não tem essa confirmação por quê? porque para confirmar isso eu preciso de dois grupos um grupo de pessoas que tiveram zika e um grupo de pessoas que não tiveram zika e isso demanda tempos e demanda dinheiro para fazer isso também então por isso que os estudos ainda estão em andamento e essa abordagem de verificar se a vacinação da febre amarela conferiu ou tem influência como proteção a gente começou agora que foi uma recomendação do professor Rivaldo Venâncio da Cunha e isso é caro e a gente só conseguiu fazer isso e incluir isso no projeto porque ele sabendo que a gente já tem essa cor de andamento insere isso que a parte laboratorial eu consigo custear em parceria com a Fiocruz porque se fossem só nós é que não teremos condições de fazer ainda em discussão uma palavra Bueno deixa eu te perguntar uma coisa porque a apresentação muito bonita ver que vocês estão estudando bem até porque a faculdade vocês trabalham muito isso de estudo números dados mas eu vejo você muito na sua fala o período todo dificuldade financeira situação que vive o país no final você falou de rateio até entre vocês caiu um absurdo absurdo quem seria o responsável por esse financiamento quando você acabou de falar agora da Fiocruz eles te ajudam seria o Estado se a gente parar para pensar no âmbito da pesquisa científica responsável pelo nosso financiamento seria a CNPQ e CAPS e o Ministério da Saúde se a gente pensar no âmbito da saúde pública o Estado teria participação sobre isso também então teria uma parte do Estado então vocês têm dificuldade nesse financiamento do Estado naquele transporte das mães até vocês tudo seria o Estado distrito sanitário daí já parte para o município que o município fica responsável pelo transporte sanitário então é o que eu estou ouvindo eu fico nessa né deputado que a gente tem nessa questão da frente a gente tem que tirar alguns encaminhamentos nesses sentidos porque não adianta a gente ficar faz um belo de um trabalho faz uma puta de uma discussão aqui com várias entidades e a gente não tiver o apoio tanto do município quanto do Estado a gente acabou de ver essa semana e esse dia o nosso ministro que a gente agradece de ter o ministro espera que melhore as coisas ele querendo punir os pais mas a gente tem falta de dinheiro nas vacinas né então a gente tenta cobrir de um lado e descobre do outro e é o que está acontecendo com vocês né então a gente de repente fazer um encaminhamento de cobrar com a frente mais nesse sentido porque quando você fala de rateio cara é um tudo um absurdo você trabalha 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 e depois você tem que passar um pires extremamente absurdo e você vê o Estado investindo num foco totalmente diferente hoje o Estado não tem nada a ver aqui mas o Estado publicou por exemplo a nomeação de seis novos procuradores no Estado que só de salário gasta 180 mil por mês e na crise que já está existindo é complicado poderia estar investindo em vocês só isso tá diante dessa dessa questão eu acho que é importante levantar essa bandeira bueno a questão do custeio né nós temos um ministro que é aqui do Mato Grosso do Sul e que são tantas ações tantos projetos que porventura ele pode até tá passando despercebido essa questão muitas vezes acontece a pesquisa o FMS tem todo um trabalho feito mas é desconhecido né então eu acredito que nós podemos fazer um encaminhamento nesse sentido para o ministro Mandetta para que ele possa dentro da sua atuação poder saber dessa pesquisa da importância da relevância né e tendo mais orçamento nós podemos ter dados mais conclusivos para nortear as ações na base então esse encaminhamento do bueno foi importante né para que nós já agendamos aqui o Messias que é nosso secretário-geral tá ali quietinho mas ele tá anotando os pontos importantes anotar Messias para que nós possamos então já desse debate aqui já saiu um encaminhamento para que a gente possa pedir apoio para o ministro Mandetta e também aproveitando a presença do doutor Márcio de Araújo Pereira que representa o Fundect né o Fundect poderia de repente dentro das suas atribuições de financiamento de pesquisa poder estudar ou verificar uma possibilidade de tá cofinanciando também essa questão da desse projeto da UFMS ainda com a palavra aberta boa tarde professor meu nome é William sou presidente da associação dos agentes comunitários aqui de Campo Grande eu tenho uma pergunta como o senhor disse que a gestante muitas vezes é assintomática existe algum tipo de exame de sangue específico para detectar se ela tem o zika vírus durante a gestação tem tem serologia se coletar o sangue se isso for incluído no pré-natal como rotina como é para outras doenças para sífilis por exemplo coletar o sangue da mãe primeiro segundo terceiro trimestre e avaliar fazer a triagem para a zika possivelmente e se a mãe fizer ultrassom regularmente bem preconizado também consegue fazer o diagnóstico precoce dessas alterações na criança meu nome é Silvia eu sou do sindicato dos agentes comunitários em Dourados agentes comunitários e endemias e aí olhar como a gente aproveitando a pergunta a fala do William o número de gestantes é de 2017 para cá com sífilis aumentou muito não sei se no estado se vocês fazem esse acompanhamento mas exemplo da minha área até março eu tinha seis e depois a gente acompanha a criança também que ela tem uns exames que ela faz após o nascimento e aí hoje durante a sua fala às vezes a gente tem aquele olhar só para a zika e aí tem esse caso da sífilis ele está sendo acompanhado esse número de sífilis e o porquê um estudo de porquê que ele vem aumentando que retornou porque ela tinha dado uma acalmada uma doença sexualmente transmissível mas aumentou muito o número devido à zika e aí você perguntou se o exame se ele faz parte do pré-natal eu não vi o nome desse exame a gestante tem que pedir para a zika não faz parte não faz parte já seria um momento para a gente estar inserindo porque o número de sífilis aumentou muito sífilis faz parte sífilis primeiro segundo terceiro trimestre ela não faz a testagem para a zika não já deveria acho que deveria incluir porque às vezes a gente está cuidando sífilis e pode ser outra coisa que daí vem não é assintomático e se esse número está sendo estudado da sífilis para sífilis eu não tenho resultado para te dar aqui agora porque eu tenho uma aluna que entrou no mestrado este ano que vai trabalhar com as crianças também porque é quase o mesmo cenário a gente olha muito para o adulto para a gestante só que para a criança quase ninguém acompanha e é preconizado que a criança seja seguida e acompanhada e aí entrou uma aluna minha este ano agora que vai fazer o segmento das crianças de mãe que tiveram sífilis mas eu não tenho resultado para apresentar para vocês agora sobre isso outro encaminhamento sugerido pela Silvia é também a gente analisar se vamos encaminhar para o ministro Mandetta a inclusão dos exames para zika no pré-natal então nós podemos já também fazer esse encaminhamento ao ministro Mandetta não havendo mais discussões sobre esse tema agradecendo mais uma vez ao Everton parabéns pelo trabalho Everton um trabalho que a gente sabe que fazer pesquisa principalmente no Brasil é paixão é comprometimento é responsabilidade social e vocês têm feito isso então parabéns pelo seu trabalho e que nós possamos conseguir mais recursos para que esse trabalho possa avançar mais rapidamente dando sequência ao nosso cronograma agora passo então para a apresentação dos resultados parciais da pesquisa da UFGD que visa o desenvolvimento de um larvicida sustentável e ambientalmente seguro para controle do Aedes aegypti para fazer essa apresentação convido o doutor Bruno do Amaral Crispim da UFGD boa tarde a todos em nome de toda a equipe do trabalho eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje apresentando um pouco sobre os resultados do trabalho eu falo em nome da equipe do trabalho porque são vários pesquisadores que estão envolvidos no projeto e vocês vão ver que alguns resultados são bastante promissores em relação a esse novo produto que nós estamos tentando viabilizar então o que eu venho apresentar hoje são produtos à base do líquido da casca do castanho e do caju técnico para o controle do Aedes aegypti coloco produtos porque são oito produtos que nós estamos tentando viabilizar desde as pesquisas que estão sendo realizadas desde agosto de 2016 como introdução a gente o outro pesquisador já falou sobre as doenças transmitidas pelo inseto e a gente sabe que as alterações climáticas e a globalização vem aumentando esses casos de propagação entre esses vetores e dentro deles o Aedes aegypti que vem disseminando várias doenças como a dengue chikungunya zika vírus e a febre amarela e isso vem causando efeitos bastante alarmantes à saúde pública do nosso país com isso nós verificamos na literatura o potencial da utilização desse subproduto da cadeia produtiva do caju que é o líquido que é extraído a partir da castanha do caju então aquela castanha que a gente consome ela é tostada e durante esse processo de tostagem essa castanha ela libera um líquido e esse líquido que nós utilizamos é um líquido da castanha do caju técnico porque ele é é um resíduo da indústria então ele é utilizado durante o processo de opa só um minutinho ele é um produto utilizado depois dessa tosta da castanha e ele é gerado em grande escala é um subproduto que vem sendo produzido em larga escala e não tem um valor agregado a esse produto e a ideia então é utilizar esse produto que já apresenta bioatividade comprovada já contra as larvas do mosquito do Aedes aegypti e utilizarmos do princípio da química verde ou seja realizar o reaproveitamento desse produto a nossa proposta então é produzir um novo inseticida multifuncional a partir desses produtos da biomassa residual onde nós vamos realizar modificações químicas do líquido da casca da castanha do caju técnico a fim de produzir um surfactante que nada mais é do que um detergente e esse detergente ele vai apresentar uma atividade biológica já comprovada contra as larvas desse mosquito o objetivo desse trabalho inicial foi oriundo de um mestrado que foi defendido no ano de 2018 onde nós produzimos emulsões à base do LCC para combate dessas larvas então primeiramente nós fizemos a síntese do produto então nós utilizamos esse líquido da castanha do caju técnico vindo da indústria realizamos a sulfonação utilizando ácidos sulfúricos e neutralizamos com soda cáustica e nós geramos um produto que é o líquido da castanha do caju técnico sulfonato de sódio como na pesquisa nem sempre são maravilhas esse produto não apresentou atividade larvicida para o mosquito da Aedes então a gente fomos fracassados nesse primeiro momento porém nós pegamos esse produto e misturamos com o produto original que é o próprio LCCT e geramos uma emoção essa emoção ela se tornou solúvel facilitando a permeação desse produto na parede digestiva do inseto e causando atividade larvicida a partir dessa emoção ou seja a mistura do LCCT com o LCCT SNA nós realizamos os ensaios de toxicidade com a larva do mosquito e também a proposta do nosso trabalho não é apenas gerar esse novo inseticida ou esse novo produto multifuncional saber também se esse produto não vai causar dano em outros organismos porque do que adianta a gente matar o mosquito ou matar a larva que consequentemente não vai gerar o mosquito se esse produto pode causar algum dano a outros organismos aos seres humanos ou até mesmo outros organismos aquáticos então nós realizamos também o que a gente chama de avaliação ecotoxicológica ou seja nós verificamos se o produto não causa alteração em outros organismos para isso nós utilizamos testes utilizando algas microcrustáceos peixes realizamos um teste que é normativo pela Anvisa que é o teste de EMS que vai detectar se o produto causa mutagenicidade ou seja uma alteração genética uma alteração crônica nos organismos que nós vamos avaliar como resultado desse primeiro trabalho nós verificamos que a emulsão assim o produto que nós sintetizamos mais o LCCT que é o produto da indústria tem uma atividade larvicida porém a gente detectou uma concentração um pouco alta para a utilização verificamos que o produto também apresenta uma toxicidade ambiental então não seria tão viável a utilização do produto uma vez que ele causa dano também a esses organismos não alvos porém o que a legislação recomenda é que o produto não tenha mutagenicidade para ser registrado e pelo teste que é preconizado não apresentou mutagenicidade apenas citotoxicidade nessas bactérias que foram testadas como conclusão desse primeiro desse primeiro etapa do projeto nós verificamos que a emulsão tem atividade larvicida para o mosquito verificamos que ela apresenta toxicidade para os organismos não alvos e apesar desse produto ser eficaz no controle e apresentar multifuncionalidade ou seja a nossa proposta é criar um detergente onde a dona de casa possa utilizar para lavar louça lavar a calçada e que esse produto pode por um acaso chegar até uma poça d'água ou até mesmo as águas residuais e venha ser um princípio que causa atividade para essa larva então ele apresentou essa multifuncionalidade porém a gente viu que a técnica que nós utilizamos é bastante custosa e um pouco demorada para a realização do produto e a concentração de uso do produto não seria tão viável para essa finalidade multifuncional então a gente propôs realizar novas modificações químicas no produto a fim da gente verificar que o produto seja de mais fácil acesso custo reduzido e não tenha toxicidade para os organismos não-alvo mesmo com esses resultados não tão satisfatórios o nosso trabalho ele foi premiado no evento internacional que foi realizado no Paraguai onde a Helena que é essa aluna que está com o prêmio que está presente aqui na plateia hoje ela apresentou esses resultados que é uma aluna de doutorado e nós fomos premiados como o melhor trabalho apresentado no evento científico como pesquisadores nós não desistimos e continuamos a luta então a partir de agora o projeto que eu vou apresentar é o projeto de doutorado da Helena que nós estamos realizando novas modificações nesse mesmo produto no LCCT um adendo aqui é que essa primeira etapa do projeto esse que eu apresentei os resultados agora ele foi totalmente financiado pelo Fundect e o projeto já está em fase de conclusão a partir de agora como o colega falou aqui nós estamos realizando as pesquisas com custos basicamente da própria instituição ou restos de recursos que nós não utilizamos no projeto anterior então nós estamos levando muitas vezes comprando reagente para realizar a pesquisa então a proposta desse novo projeto é continuar utilizando o LCCT que nós vimos que tem um efeito promissor para as larvas do mosquito porém nós realizamos outras modificações químicas e para isso nós temos um engenheiro químico na equipe que realiza esses procedimentos verificamos a atividade larvicida e a toxicidade para esses organismos não alvos e no nosso caso o que nos importa mais são os organismos aquáticos uma vez que o mosquito se desenvolve grande parte no meio aquático a gente viu que o produto tem eficaz no controle das larvas ele é multifuncional e ambientalmente seguro eu vou mostrar os resultados aqui para vocês detalhados então como que foi feita essa segunda etapa do projeto nós utilizamos o mesmo princípio o líquido da castanha do caju técnico neutralizamos esse composto com compostos inorgânicos e orgânicos se vocês olharem esses compostos inorgânicos são compostos bastante comuns como por exemplo a soda cáustica então a ideia é realmente produzir um detergente convencional e conseguimos sintetizar cinco novos outros produtos que são aqueles que estão ilustrados ali na figura a partir da síntese desses produtos nós verificamos que os produtos por si só já são surfactantes ou seja tem poder de adstringência ou tem uma atividade de detergência do próprio produto e nós realizamos os mil ensaios para verificar se realmente esses cinco princípios ativos apresentavam atividade para as larvas do mosquito do Aedes uma diferença do projeto anterior é que aqui nós testamos as larvas de linhagem Rockefeller que são as linhagens que são preconizadas pela Organização Mundial da Saúde e são larvas que são sensíveis ou seja elas nunca entraram em contato com nenhum tipo de pesticida ou inseticida são criadas exclusivamente em laboratório e nós testamos também em larvas urbanas ou seja aqueles mosquitos que foram que ovopositaram em locais na cidade no caso as larvas que nós utilizamos foram coletadas lá no campus da universidade mesmo e nós testamos também para ver se ele tinha efeito sobre essas larvas que são consideradas resistentes porque já passaram por algum efeito inseticida e nós estamos realizando agora as avaliações ecotoxicológicas ou seja verificando se esses cinco princípios ativos apresentam toxicidade nesses organismos não-alvos e nossos organismos não-alvos que nós utilizamos são as algas um microcrustáceo e um peixe e também avariamos a atividade crônica ou seja se esse composto pode causar alguma alteração genética nesses animais que às vezes eles não causam letalidade ou seja não matam esses animais mas pode ser que com o uso contínuo e prolongado possa causar alguma alteração que possa acarretar alguma doença nesses indivíduos os testes que já foi finalizado então foi esse que é o teste utilizando a larva do mosquito então o teste é bastante simples nós colocamos os ovos para eclodir verificamos as larvas em terceiro e quarto instar e os testes são realizados naqueles copos individualizados nós testamos várias concentrações tanto para as larvas Rockefeller como para as larvas urbanas e depois esses dados são analisados em programas estatísticos como resultado dessa primeira etapa nós verificamos que o produto apresenta atividade larvicida eu não vou me ater a detalhes na tabela mas todos os produtos apresentaram atividade larvicida onde nós vimos que esse produto é 20 vezes mais tóxico do que aquele produto inicial que nós sintetizamos inicialmente onde nós temos morte de 50% das larvas em concentrações em torno de 5mg por litro e verificamos os ensaios de seguridade ambiental o que seria isso? como eu falei para vocês a ideia do nosso projeto é que nós utilizamos esse detergente a dona de casa vai utilizar isso vai parar tanto em poças em águas residuais e que o fim dele certamente será os córregos e os manaciais hídricos para isso nós utilizamos ensaios tóxicos genéticos e como ilustrativos estão aqui os ensaios que nós realizamos os ensaios toxicológicos ou seja para verificar se causa morte ou não nós utilizamos esses três organismos que são algas microcrustáceos e peixes e eles seguem o nível trófico ou seja os microcrustáceos consomem as algas e as algas consomem os peixes consomem os microcrustáceos ou seja nós queremos verificar se vai causar algum dano na cadeia trófica desses organismos aquáticos e também realizamos ensaios genéticos utilizando esses dois testes que é o teste de micronúcleo onde nós vamos verificar naquela ilustração inicial lá corada em rosa se as células do peixe vai causar alguma alteração que não seja normal a letra A lá é uma célula normal as demais figuras são células com alterações genéticas e também avaliamos o efeito no ensaio do cometa o nome é cometa porque ele realmente parece um cometa então quanto maior aquela cauda formada a partir da cabeça do cometa maior é a quantidade de danos que esse produto pode estar causando nesse animal e verificamos que nosso produto é 25 vezes menos tóxico do que aquele produto inicial e muito menos tóxico do que os produtos que são utilizados hoje para o controle da larva do mosquito e a ideia final então é produzir um detergente com uma formulação convencional normalmente aquelas pessoas que produzem aqueles detergentes em casa que vendem de porta em porta então nós utilizamos aquela formulação convencional para verificar nós já adicionamos o nosso próprio surfactante que são aqueles cinco compostos e testamos para ver se agora por exemplo o detergente com aspecto de detergente mesmo que pode ser utilizado para lavar louça ou lavar calçada apresenta atividade larvicida nós verificamos seguimos todos aqueles protocolos anteriores e verificamos que esse detergente com um dos princípios ativos que nós já testamos também apresenta atividade larvicida ou seja mesmo passando por modificações de uma produção de um detergente convencional o produto ainda apresenta uma atividade larvicida para combate dessas larvas no mosquito da dengue como estado da arte ou onde nós estamos hoje então o projeto ele teve início em 2016 onde o engenheiro químico o doutor Eduardo chegou em nós como biólogos e propôs essa ideia e queria testar esse produto nós começamos a testar e hoje nós temos já duas patentes já depositadas no núcleo de patente que seria uma daquele produto inicial que foi premiado e outra desses novos cinco princípios ativos que nós estamos testando e hoje nós estamos no teste semicampo então todos aqueles dados que eu mostrei para vocês anteriormente eles foram realizados no laboratório tudo que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde para a realização de ensaios laboratoriais já foram realizados então nós comprovamos que no laboratório o produto tem atividade larvicida ou seja sobre condições de iluminação temperatura tudo controlado o produto tem efeito sobre as larvas nós queremos saber agora se esse produto quando eu colocar em locais abertos onde não vão ter esse controle de luz temperatura vai continuar tendo atividade essa etapa ainda está em realização mas nós já temos resultados bastante promissores onde concentrações inferiores daquela que eu listei para vocês de 5mg se o produto não mata a larva ele impede que a larva prossiga o seu estágio de eclosão do mosquito então nós temos ontem mesmo nós retiramos uma larva de um desses tonéis que já está há mais de 20 dias e ela continua como larva ainda e muitas delas já chegaram a morrer e nem chegaram a empulpar para prosseguir as etapas de desenvolvimento do mosquito e onde nós estamos e para onde nós queremos seguir ainda é necessário concluir esses ensaios toxicológicos então são resultados preliminares nós fizemos um teste preliminar para verificar esse efeito porém precisam ser repetidos para realmente confirmar essa seguridade ambiental do produto e nós estamos aqui à procura de recursos e parceiros para realizar esses ensaios de seguridade humana do produto porque como nós queremos que pessoas utilizem do produto nós precisamos saber se a dona de casa que vai utilizar não vai causar alteração por exemplo na derme ou qualquer outro efeito que cause algum dano à saúde humana então nós estamos à procura de pessoas que queiram nos auxiliar para a realização dessas pesquisas posteriores como eu falei para vocês existe uma gama de professores e pesquisadores que estão envolvidos em empresas que estão parceiras conosco para a realização dos ensaios então aí estão os pesquisadores que estão nessa peleja cada um na sua parte os biólogos engenheiros farmacêuticos alunos de graduação e pós-graduação como eu falei o primeiro projeto foi financiado pelo Fundect para vocês terem noção os peixes que nós utilizamos nos ensaios são doados para uma piscicultura porque eles verificaram o interesse nosso de realização dos ensaios e eles de bastante comum acordo eles sempre nos cedem animais para a realização dos ensaios e as larvas que nós utilizamos das linhagens Rockefeller também são cedidas pela Sunsen lá de Marília e São Paulo onde a Alexéia vai lá buscar as larvas para a gente poder realizar os ensaios aqui no laboratório e as pesquisas não podem funcionar sem os alunos de graduação e pós-graduação e nosso agradecimento aos órgãos de fomento como a CAPS e o CNPq que fornecem tanto a minha bolsa para realizar essa pesquisa como de outros alunos que estão lá no laboratório hoje é isso pessoal muito obrigado em discussão alguém tem alguma observação algum questionamento ao professor Bruno boa tarde meu nome é Marco Aurélio sou agente de combate às endemias professor na verdade depois dos experimentos terminados a ideia é que seja viabilizado em escala comercial para todo mundo ter acesso a esse produto ou se fazer o que se é feito hoje ainda que é a questão dos nossos larvicidas só os profissionais capacitados a estarem utilizando isso a minha preocupação realmente é justamente o impacto que isso pode gerar se for utilizar de maneira errônea pela comunidade de uma forma geral então acho que essa é a nossa maior preocupação também por isso que nós muitas pesquisas hoje são realizadas a fim de verificar o potencial larvicida então os pesquisadores vão lá criam um novo produto e testam se tem atividade larvicida e aí não tem a pesquisa acaba aí a nossa proposta é realmente essa que nós queremos que o produto seja inserido para que possa ser utilizado não só vocês vão lá e combatam a larva e sim seja utilizado de maneira que a ideia do produto é ser multifuncional ou seja a pessoa utilizar para lavar e consequentemente está atingindo essas larvas e por isso que a nossa preocupação não é de soltar o produto no mercado ou realmente fornecer isso para o Ministério da Saúde passar isso para a população antes de nós termos certeza de que o produto não vai causar efeito tanto a saúde humana quanto a saúde ambiental ainda em aberto para discussão boa tarde trabalho na OCDB sou entomologista nós trabalhamos com bioprospecção desde 2005 numa rede que começou com o Centro de Pesquisa do Pantanal depois Instituto Nacional de Áreas Úmidas desde 2007 nós trabalhamos com LCC para Aedes aegypti e para outras pragas agrícolas também nós temos um produto patenteado já há anos em pó o professor Eduardo Arruda trabalhou com a gente na época e nós trabalhamos inclusive até a fase de postura desses sobreviventes dos tratamentos com esse produto nós temos outros produtos também igualmente eficientes trabalhamos também com peixes com micronúcleo com dafna com o dafinídeo do Pantanal também alguns ainda estão no prelo alguns em redação mas nós não podemos esquecer que recurso público é escasso e a gente tem que otimizar esses recursos e que nenhum o tratamento larvicida não deve substituir as campanhas de outros métodos de controle é somente um só para acrescentar nós temos esse trabalho há 12 anos com o mesmo produto coincidentemente só para contribuir mesmo Obrigado professor ainda alguém tem alguma contribuição bom quero agradecer então a explanação apresentação do doutor Bruno toda a equipe da UFGD em especial a Elina que é da minha terra natal lá de Viena a quem conheço e que frequentou a fundação Nelito Câmara é uma fundação que acompanha jovens e com atividades educacionais e hoje é uma doutora muito nos orgulha que a gente sabe da sua luta da sua história parabéns Elina parabéns a UFGD dando sequência aqui a nossa programação eu passo então ao item 2 que nós deixamos para essa data para esse momento que são os encaminhamentos que nós já fizemos na reunião passada o primeiro encaminhamento foi a falta de identificação dos agentes de saúde que tem dificuldade ao acesso aos domicílios reduzindo o número de visitas preconizados pelo Ministério da Saúde e aumentando a possibilidade de infestação de mosquitos então essa é uma questão que é apresentada e as pessoas falam mas é uma questão tão simples e olha a consequência tão grave de não ter uma identificação qual foi a nossa proposta de encaminhamento a proposta de que se crie então o cartão de identificação ligado a um sistema onde o morador digite no celular o código do agente e aparece a foto do mesmo e também as informações sobre o agente de saúde os encaminhamentos estão sendo feitos junto ao Instituto Federal de Dourados com o professor Eder ele viria hoje para fazer a apresentação do projeto mas falta ainda uma parte final onde ele quer apresentar essa proposta então ele normalmente o agente de saúde chega às vezes num município mais longínquo com uma um crachazinho impresso né simples escrito é a mão e a pessoa fala mas se cidadão está com cara de agente de saúde não vou deixar entrar na minha casa e isso acontece principalmente em casas com a classe social maior onde existe uma insegurança né e tem um sentimento e as pessoas não deixam entrar então com essa proposta um QR code né ele ter e a pessoa entrar e ter não ele de fato é um agente de saúde ter as informações a fotografia etc então esse encaminhamento está sendo analisado no instituto federal de dourados né que eles estão fazendo então a proposta para nos apresentar então essa é uma parte que está sendo encaminhada o outro encaminhamento foi para se criar as frentes parlamentares de enfrentamento a tripse epidemia nos municípios capitaneada pelos vereadores né é importante os vereadores participarem porque o vereador é o para-choque dos problemas dos municípios e ele tem ali acesso direto ao prefeito a tribuna e pode ajudar nesse sentido fazer as campanhas que são tão importantes né para conscientizar a população nós já encaminhamos os ofícios para todas as câmaras municipais né e estamos também telefonando para vários vereadores para criar as frentes municipais para que a gente possa ter uma rede como nós temos na frente parlamentar do idoso são mais de 30 frentes municipais que esse vereador ele faz as ações lá no município né então aquilo que a gente define e constrói nesse fórum a gente já tem um braço político e de mobilização nos municípios então já está encaminhado já estamos recebendo algumas devolutivas nós demos um prazo e aqueles que não estão respondendo nós estamos fazendo por telefone para explicar melhor o que é a frente parlamentar municipal também outro encaminhamento foi a dificuldade das prefeituras elas têm a obrigação de elaborar o plano de contingência nós tivemos então foi criado um grupo técnico né houve a reunião no dia 7 de outubro né que foi discutido a possibilidade de se criar então uma lei estadual que obrigue as prefeituras a publicarem os planos e que também possam ser monitorados a execução do plano então como é um tema onde envolve uma questão jurídica que é de obrigatoriedade a gente criar lei tem todo um trâmite aqui na assembleia nós não podemos quebrar algumas algumas questões como a iniciativa né nós temos algumas barreiras de propor leis então está sendo feita essa análise se a gente tem essa condição de apresentar essa lei com essa obrigatoriedade diante diante ficou agendado uma próxima reunião por dia 31 de outubro às 14 horas estão convidados já aqui algumas instituições mas está aberto a participação de todos aqueles que querem contribuir que querem se aprofundar dentro desse tema da elaboração da lei esse é um papel da frente parlamentar ou seja a gente criar um dispositivo ser discutido com as instituições e assembleia legislativa dentro das nossas atividades legislativas e atribuições legais a gente de fato propor a criação de leis então esse item está sendo discutido e aprofundado para a criação da lei está aberta a discussão aqueles que quiserem participar já tem algumas instituições cadastradas vai ser no dia 31 de outubro às 14 horas aqui na assembleia legislativa entre em contato com o nosso gabinete ou podem vir participar outro item de encaminhamento é buscar uma solução para conter os focos de mosquitos nos bueiros foi levantado que os bueiros é um grande criador de mosquitos quais foram os encaminhamentos foi marcado uma reunião e houve essa discussão com a Solurbe no dia 4 de outubro para discutir o assunto então foi passado para a Solurbe o que a gente poderia construir juntos aqui em Campo Grande também foi encaminhado um ofício solicitando a Secretaria de Estado de Saúde que apresentando que existe essa infestação dos bueiros que a Secretaria de Saúde possa fazer os encaminhamentos e pedindo apoio no sentido de fazer esses encaminhamentos e o ofício as prefeituras municipais explicando que existe esse problema a importância de manterem os bueiros limpos porque os bueiros muitas vezes todo mundo faz os mutirões etc e ali nesses bueiros que muitas vezes é um grande foco disseminador do mosquito então nós estamos comunicando aos prefeitos que existe isso comunicando as Secretarias de Saúde também nesse sentido por isso a importância de um larvecida que não cause um dano ao meio ambiente a gente poder até utilizar nessa questão dos bueiros e um encaminhamento que nós ainda estamos está em construção que foi citado na última reunião é melhorar a comunicação entre os laboratórios comerciais estaduais e os órgãos de saúde pública no sentido de notificar os casos de exames positivos essa é uma questão técnica que está sendo analisada diante dos encaminhamentos que foram feitos hoje nós já temos dois encaminhamentos para o ministro Mandetta onde nós iremos então cobrar e pedir apoio para recursos financeiros para a continuidade dos trabalhos da UFMS e também teve mais um encaminhamento aqui da Silvia para que nós possamos colocar no pré-natal das gestantes os exames para zika de repente não sabemos o custo disso tudo mas pode ser amostral enfim tem algumas alternativas aí que pode ser discutida com o ministro indo para a parte final da nossa reunião que é o acolhimento de propostas sugestões e eu já inicio então fazendo aqui uma proposta para as entidades nós no mês de novembro nós temos então uma lei que foi discutida e aprovada o ano passado que é a lei 5.370 que institui no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul o mês de novembro como o mês do enfrentamento a tripse epidemias em zika e chikungunya né então esse ano melhor dizendo essa lei ela é deste ano ela foi aprovada dia 15 de julho de 2019 então é o primeiro ano né que nós temos essa ação é e diante disso nós estamos discutindo com entidades com município ações quais ações ações onde nós podemos chamar a atenção da população e falar ó existe uma epidemia olha não é só quando estão acontecendo os óbitos mais uma pessoa veio a óbito porque estava foi infectada pelo pela dengue enfim teve dengue etc é um trabalho contínuo né nós nós temos essa percepção então é diante disso nós estamos aceitando ideias né como que nós fazemos em outras frentes em outros meses né nós podemos aqui disponibilizar a tribuna da assembleia legislativa onde uma instituição pode vir falar dos problemas dos avanços da importância que a gente chama a atenção né é televisionado enfim então a a tribuna está aberta para que a gente possa fazer no sentido de divulgar a importância da conscientização né não é um papel de só de crítica e etc não é como é um trabalho de todo mundo nós precisamos ter os parceiros é um mês de campanha então nós estamos buscando construir com o governo do estado também para que se lance essa essa campanha né a gente poder em municípios podermos é estabelecer o representante por exemplo dos agentes comunitários o coordenador dos agentes comunitários de todos os municípios é uma ideia Silvio onde eles podem ir nas câmaras pedir a tribuna para como nós fizemos aqui é lançamento simultâneo naquele na primeira sessão do mês por exemplo normalmente é na segunda-feira né os agentes comunitários o coordenador e falar da importância da é do combate do enfrentamento a tripse epidemia que não é só na época do auge da epidemia então nós podemos são ações que não envolvem recurso financeiro né nós enquanto frentes nós podemos estabelecer uma agenda onde as universidades as instituições possam ir nas rádios comunitárias nós não temos perna para ir nas rádios comunitárias normalmente nós vamos umas 10 nós temos né umas 100 rádios comunitárias então é ter esse empoderamento das instituições para ir falar sobre o mês e aqui né todas as instituições que fazem parte da frente parlamentar e divulgar ó nós estamos iniciando o mês de novembro um mês do enfrentamento a tripse epidemia e falar das ações dos avanços dos problemas e falar da questão né da instituição isso é um trabalho social então nós divulgarmos essa essa esse mês né e uma campanha para ela ter barulho nós temos que tocar o bumbo juntos né nós temos que tocar o bumbo juntos porque não adianta isoladamente a gente não faz o coro necessário para chamar a atenção da comunidade então nós iremos aqui apresentar para as instituições nós podemos dentro das universidades e a UEMES que tem universidades em vários municípios do estado aquelas que tem biologia ou e falar sobre o curso de biologia falar da da epidemia então nós temos que né fazer essa essa discussão e e é importante nós termos as frentes parlamentares municipais que as frentes parlamentares os vereadores acabam fazendo essa mobilização faz uma parada lá numa numa avenida entrega folhetos né isso nós podemos fazer também com algumas instituições entregar folhetos explicativos né fazer um movimento desse e nessa nessa paralisação chamar a atenção da comunidade a gente comunicar aos órgãos de de imprensa pra fazer a publicação pra falar dessas ações então a conscientização ela é feita é dessa forma ela é é difícil pra ter um volume nós temos que ocupar o espaço de todos os meios de comunicação e pensar em ações ah mas eu vou fazer como faz o seu facebook então diga diga alguma coisa sobre a epidemia fale ó nós estamos começando o mês aqui você amigo amiga nós temos que fazer mais ou menos no início da semana pra ter um volume né e ter atividades nós estamos abertos a fazer seminários discussões né podemos fazer em alguns municípios alguns seminários onde nós podemos ir discutir essas informações nós que temos contato com a informação às vezes a gente tem a percepção de que todo mundo sabe o que está acontecendo que ah eu vou falar de novo aquilo mas nós temos que repetir 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 porque é ela caminha um pouquinho a informação e já para então até alcançar um número representativo de pessoas nós temos que insistir na repetição e repetir em vários meios de comunicação diferentes e várias instituições que tem públicos diferentes então essa é uma proposta estamos abertos né nós temos ainda alguns dias para começar novembro se alguém tiver alguma ideia e não pensou hoje entrar em contato conosco e a gente poder fazer esse debate e poder discutir principalmente no mês de novembro a palavra está aberta para considerações a Edir vai entregar o microfone para que a gente possa fazer o debate e acolher as sugestões boa tarde a todos meu nome é Everton eu sou enfermeiro e estou representando o conselho regional de enfermagem aqui de Mato Grosso do Sul então diante da solicitação relacionada ao mês de novembro eu levei para a nossa câmara técnica de ensino pesquisa do Corém e nós estamos propondo para o mês de novembro uma capacitação de profissionais de enfermagem para o enfrentamento das principais situações de risco relacionadas a zika, dengue e chikungunya então a perspectiva deste projeto é de ampliar a capacidade de profissionais de enfermagem no enfrentamento dessas principais situações então com isso formar multiplicadores dentro da enfermagem para identificar essas principais situações então nesse sentido a nossa meta para o mês de novembro é de capacitar pelo menos 60 enfermeiros aqui de Campo Grande e Dourados capacitação de 80 técnicos em enfermagem desenvolver por meio de uma difusão e popularização da ciência entre acadêmicos professores e profissionais de enfermagem um evento para que a gente possa discutir sobre essa epidemia essa tripsepidemia e finalizar com uma intervenção social dentro de equipes de saúde de hospital e unidades básicas de saúde principalmente pensando aí na perspectiva da gestão do cuidado quanto a enfermagem ela realiza então o nosso cronograma está para ser iniciado do dia 18 de novembro até o dia 27 de novembro o encerramento das nossas atividades muito obrigado muito bom Everton e o importante é que esse cronograma nós vamos criar uma agenda onde nós vamos divulgar essa agenda do mês de novembro é feito pelas entidades então quem tiver ações e independe das ações ações entre até grupos de estudo nós precisamos fazer essa agenda como é o primeiro ano e em cima do laço como diz o ditado é um mês difícil de fazer grandes realizações mas nós temos que começar começar com ações discussões e não importa o tamanho nós temos que ter quantidade volumes esse comprometimento das divulgações as universidades fazer reuniões enfim a gente criar essa agenda onde nós vamos divulgar as agendas normalmente essa agenda a Assembleia Legislativa ela divulga divulga em mídias em sites e a gente faz esses encaminhamentos tá então a palavra continua aberta boa tarde meu nome é Iris eu tô aqui representando a UEMS então eu teria duas propostas né então inicialmente propostas que não precisam de recursos seria a a publicação no site da UEMS sobre esse mês de enfrentamento a tríplice epidemia e a UEMS ela tem campos em várias cidades do estado de Mato Grosso Sul então acho que teria uma uma visão extremamente ampla então a gente tem campos aqui em Campo Grande Glória de Dourados Amambai Cacilândia Coxim Glória de Dourados Jardim Enviema Naviraí Maracaju Nova Ambradina Mundo Novo Paranaíba Ponta Porão então no site já conteria essa chamada né venha participar e chamar os cursos para apresentar algumas propostas e particularmente hoje eu trouxe uma proposta de pesquisa tá que o curso de medicina aqui da UEMES pretende desenvolver então não tem slides com objetivos ainda é tudo uma proposta inicial que daria uma visibilidade para o que está acontecendo no momento atualmente é uma ferramenta que é usada para os casos de dengue mas por que não estender para zika e chikungunya também então se vocês me permitirem eu trouxe o aluno que é um dos responsáveis pela pesquisa então ele vai falar rapidamente da proposta e só mostrar algumas imagens ok enquanto nós aguardamos a vinda do pesquisador e aluno da UEMES nós continuamos o debate aqui que ele vai fazer uma apresentação daqui a pouco e nós continuamos o debate eu acho que a Silvia gostaria de usar a palavra eu vou ter o olhar agora como sindicalista e como agente de saúde as ações que o deputado citou em relação ao material informativo aí eu vou pedir como agente de saúde endemias em linguagem prática e não técnica porque às vezes o morador tem que perguntar para o agente o que está escrito ali ele não entende e ele descarta então uma coisa é curta e prática esse material e não sei se é o Estado que é responsável por isso mas a falta de material de panfleto de folder sobre diversos tipos de doença é ridículo tanto que tem faltado as ações o agente ele tem como função a mobilização da comunidade e se perdeu isso ao longo do tempo dele fazer essas ações na comunidade nas escolas porque a criança ela é um ator muito importante nisso e eu vejo o mês de novembro trazendo toda essa importância para essa frente para esse enfrentamento e o ator principal o agente de saúde endemias e aí eu vou falar do que vai vai precisar de dinheiro sim e vou insistir mais uma vez quando o deputado fala de um cartão com QR Code algumas pessoas vão pensar que é uma coisa inútil mas para o agente que faz bairro nobre que a empregada está em casa e o patrão não está ele não tem acesso e essas casas geralmente tem piscina e aí o agente não entra então ele é importante sim e isso entra uniforme de novo a uniformização ele tem que ter uniforme padrão pelo menos uma vez no ano gente tem cinco anos que o agente não recebe uniforme e aí Campo Grande está com essa mesma realidade achei que era só adorados mas Campo Grande nessa mesma realidade eu não sei se a gente pode usar uma lei dentro desse desse trabalho ou um decreto um instrumento que possa obrigar o ente municipal o gestor municipal a fornecer essa identificação do agente através de uniforme EPIs porque de que adianta ele todo dia se o morador não sabe quem ele é ele passar na rua uniformizado a própria o próprio morador vai ver a criança vai ver e fala mãe eles fazem assim ainda até hoje o moço da dengue a moça da dengue que vai ver o quintal está passando vira aquilo lá rápido agora quando ele vai com a camiseta do político de 2008 fica difícil então acho que é a uniformização e aí eu vou bater como sindicalista nisso até o fim uniforme porque se a polícia militar para entrar em qualquer lugar para trabalhar tem que estar uniformizado nós também adentramos casas e às vezes pode ter pessoas se passando por a gente fazendo isso então é necessário esse uniforme padrão para os agentes comunitários e endemias no Mato Grosso do Sul e aí eu peço a ajuda da Assembleia porque se fizer um uniforme padrão para o Estado ficaria muito bonito também prático útil necessário e padronizado mais um encaminhamento sugerido aqui pela Silvia nós podemos essa questão acho que foi citada na outra reunião mas podemos fazer um comunicado dessa importância para os prefeitos a gente fazer um comunicado com a assinatura dos deputados e começar a fazer esse debate fazer esse encaminhamento então para que tenha uniforme e também para a Secretaria Estadual eu acredito que é de suma importância essa situação agora nós teremos mais uma mais uma vamos deixar para o final a apresentação então para não esfriar aqui a discussão mais uma sugestão boa tarde eu sou o Rafael represento hoje aqui o Mauro Lúcio do controle de vetores do Estado representando a SES antes dos informes que serão feitos só passando para a Silvia no ano de 2018 a SES enviou o uniforme para os 79 municípios agentes de endemias camisetas isso aí alguns usaram outros não por questão do logo enfim não sim eu sei tá outra coisa o que mais você tinha falado tinha outra coisa que eu anotei aqui mas tá só isso é só um informe deputado falou uma uma coisa importante sobre os municípios também sobre o uniforme tem a portaria 1378 ela tem lá as responsabilidades né e é responsabilidade do município confeccionar uniforme para os seus agentes então eu acho que vocês tem que ir atrás disso mesmo o estado fez mas fez assim sem agora o EPI é responsabilidade do estado e isso a gente tá enviando sempre é já sobre o mês de novembro é dia 4 agora próximo nós vamos realizar o lançamento da campanha estadual de combate às arboviroses vai ser realizado às nove horas no auditório da governadoria aí vai ser enviado ofício para os setenta e nove municípios vai ser enviado ofício para cá também nesse dia nós vamos entregar os folders vão ser mais de um milhão de folders cartazes banners sacos de lixo luvas porque a nossa ideia é após o Lira que também vai ser realizado a partir do dia 4 nós vamos fazer um trabalho de mutirão em cima do resultado do Lira o mutirão não é para tirar a geladeira de dentro de casa que o pessoal guardou lá velha e que não é um depósito predominante a ideia é que se faça o mutirão em cima do depósito predominante de cada município cada município tem a sua realidade tem o seu problema então a ideia nossa é essa que se combata o depósito predominante nós vamos fazer em conjunto com a cesal de de campo grande um mutirão de limpeza aqui no parque dos poderes e uma caminhada de conscientização só não temos a data ainda dessa caminhada o mutirão provavelmente vai ser a partir do dia 11 essa é a data prevista nós estamos com dois treinamentos agendados também para o mês de novembro final do mês que nós vamos trazer aí já já não vai ser sobre dengue vai ser leishmaniose mas nós vamos trazer todos aqueles municípios endêmicos para cá que nós faremos um treinamento e um também sobre entomologia exames de larvas essas essas coisas relacionadas a este tema é os nossos técnicos estão visitando setenta e nove municípios os setenta e nove municípios já tiveram visitas dos nossos técnicos eles vão fazer fazem assessoria técnica eles dão orientações então os setenta e nove municípios já receberam visitas e seguem recebendo essas visitas acesse eu até peguei aqui o valor até o mês de julho já foi investido cinco milhões e seiscentos mil reais no incentivo aos agentes que é aquele valor de meio salário mínimo que o governo do estado repassa isso aqui é só aos agentes comunitários ou agentes de controle a endemias comunitários é um valor duas vezes isso é duas três vezes né e é só então nós estamos com todos esses projetos para o mês de novembro é importante nós encaminharmos essas ações para o e-mail da frente parlamentar então todas todas as ações que forem realizadas pelas instituições é encaminhar para que nós possamos então construir essa agenda do mês de novembro ainda a palavra está em aberto Adriano Imassu até quero registrar que não foi falado a representatividade do Imassu o meu questionamento é na verdade é um questionamento é uma é uma indicação eu trabalho com a educação ambiental vejo muitas pessoas ali falando da produção de materiais em papel muitas pessoas como eu trabalho com educação ambiental eu trabalho com a mobilização e a mobilização de audiências públicas reuniões públicas em todo o interior do estado e assim o que eu vejo a produção de material de papel as pessoas muitas vezes elas nem leem então não adianta a gente ter um gasto hoje em dia com produção de papel sendo que as pessoas nem chegam a ler hoje o que é mais interessante para se trabalhar nisso o que eu vejo a grande necessidade é trabalhar com mídia é trabalhar com produção de incentivo de comunicação trabalho de comunicação seja em rádio tv como o senhor mesmo situou fazer um vídeo publicar nas suas redes sociais tem muito mais alcance do que a produção de um papel de um de papel mesmo então a minha sugestão é fazer a produção de materiais em mídias que ela vai ter um alcance melhor ainda até agora há pouco eu recebi no meu celular a funcionária da propriedade do meu pai fez uma ação e ela mandou o vídeo da ação que ela fez na comunidade então a funcionária lá no meio do Pantanal então hoje as pessoas o funcionário ele chega meu pai falou Adriano o funcionário ele chega para ser contratado ele não pergunta mais tem luz ele pergunta tem wi-fi isso é fato gente lá no meio do Pantanal então não adianta a gente ficar pensando aqui que a gente produzir papel que as pessoas vão conseguir vão continuar vendo produz mídias em formato digital tem muito mais alcance quem hoje não tem um smartphone e eu te falo não é só aquela pessoa no bairro nobre aqui de Campo Grande ou só aqui na Assembleia é em toda periferia então não adianta a gente se preocupar com certas coisas alguns gastos hoje em dia sendo que tem o alcance da mobilização são as mídias sociais então eu a minha sugestão é que investa mais em vídeos esses é é ir até rádios comunitárias tv incentivar sei lá as grandes mídias para que produzam mais informativos digitais para chegar a maior parte da população muito obrigado muito boa sugestão do Adriano representando aqui o Imaçu e uma falha do nosso cerimonial Adriano que não estava notado a sua presença aqui registrando a presença do Adriano que representa essa instituição tão importante para o nosso estado já anotamos a sua sugestão importante a divulgação das redes sociais nas redes sociais e é importante o compartilhamento da frente parlamentar quando chegar até vocês esse material porque muitas vezes chega um material legal mas ninguém põe para frente para rodar para compartilhar para comentar então muito boa sugestão ainda em discussão bom Jonathan queria agradecer por esse espaço porque é muito bom essa discussão sabe eu acho muito importante senhor Adriano eu entendi essa proposta mas mesmo assim ainda eu coloco a condição de ter a mídia em papel eu trabalho diretamente no campo eu estou vivendo uma realidade da periferia que eu não entendo essa realidade que o senhor vive lá a minha periferia ela realmente ela pode ter um contato sim com o meio online com televisão com rádio realmente a gente tem que trabalhar muito mais nessas áreas mas enquanto a gente de combate a endemias visitando uma residência onde tem uma senhora de 50 anos senhores crianças se eu não tiver algo físico desenho algo ilustrativo para passar para essas pessoas o meu serviço ele fica impossibilitado muitas vezes eu vou falar sobre o Aedes vou explicar sobre a larva vou explicar sobre o foco e muitas vezes aquilo ali vai passar batido se eu passar mostrando e deixar um panfleto aquele panfleto ele vai permanecer na casa e vai gerar realmente conhecimento então assim não somente não somente no meu serviço no dia a dia entrando nas casas mas também os profissionais que trabalham no agente de saúde temos aqui o pessoal da enfermagem que tem ações diretamente dentro do posto a pessoa que está ali para ser consultada ela tem ali tem alguns dias né Silvio que tem palestras a divulgação do panfleto então assim infelizmente entendo eu também sou biólogo sou formado em biologia entendo toda a questão de a gente fazer todo esse trabalho aí de ambiental né fazer o máximo mesmo para não ter gasto mas hoje infelizmente pensando nesse trabalho de combater essa triste doença chikungunya dengue a gente precisa infelizmente ainda a gente não conseguiu chegar no 100% da forma que o senhor quer mas eu vejo que é possível tá agora voltando aqui uma fala que é o senhor Rafael eu fico feliz de ter esses dados principalmente com a valorização do profissional mas eu quero lembrar assim a todos hoje para mim ser caracterizado eu tive que comprar um uniforme eu tive que me adequar mas não é só a camiseta gente é a minha botina eu tenho que ter luva para me tratar tá mexendo muitas vezes em locais insalubres vaso sanitário às vezes eu vou visitar uma casa abandonada às vezes eu vou tem animais mortos tem que entrar numa estrutura que eu realmente possa estar sendo contaminado não saiu mais vários outros profissionais então assim é protetor solar sim gente a gente entende que o estado é responsável mas a gente tem que entender também uma coisa que muitas vezes o município não cumpre e a gente precisa de ajuda de vocês para que as associações os sindicatos os agentes eles possam ser ouvidos eles possam ser atendidos que hoje é muito difícil hoje se você vai num hospital você vê o enfermeiro com seu jaleco você vai num pesquisador lá na universidade como o Bruno ali você vê toda a estrutura que a pessoa tem então às vezes a pessoa só do impacto do profissional está atuando ali ela já tem um clique muitas vezes não muitas vezes a pessoa não está uniformizada principalmente na minha cidade eu não entro conforme a minha colega que estava se a pessoa não estiver uniformizada ela não entra na minha casa eu não sei quem que é e esse essa estrutura que estão montando de crachá agora fugiu o nome com R-code é muito importante porque se a pessoa tiver como o nosso colega está ali olhou no celular viu meu rosto ali ela vai liberar então assim precisamos de uma ação melhor ela já existe como o senhor colocou dia 2018 mas em 2018 eu recebi duas camisetas pensa de quantas vezes que ela foi lavada tem que lavar uma deixar aguardar vai usar amanhã então assim não é indignidade é uma questão assim de dar noteriedade ao nosso serviço a gente precisa agradeço a fala do senhor foi crucial olha a gente está depositando é ouvido investimento e tal mas esse olhar atento principalmente em novembro que a gente vai trabalhar como é que a pessoa vai reconhecer o profissional que trabalha se ele olha para um hospital ele reconhece se tem um médico através do seu jaleco e tal e a pessoa que está na rua o agente de saúde eu agradeço novamente essa possibilidade de discutir porque aqui a gente cresce aqui a gente vê as possibilidades a deliberar as coisas obrigado ainda em discussão sem querer ser redundante senhoras e senhores mas é o momento do desabafo são dez anos como servidor público e dez anos nessa peleia para se conseguir uma identificação e uma caracterização eu vejo que o agente de combate às endemias e o agente comunitário de saúde é muito lembrado quando os resultados são extremamente positivos para o gestor municipal quando a dengue está controlada a gente é visto como o carro-chefe da Secretaria de Saúde mas a que preço a gente se consegue esses números tão baixos né até o o menino do sindicato que comentou sobre as questões de financiamento nós retiramos recursos do nosso próprio bolso para estar se mantendo é um sentimento de tristeza mesmo a revolta ela existe em certo momento mas a tristeza acaba superando a revolta por não ser reconhecido como profissional o agente combate às endemias e o agente comunitário de saúde hoje eles realmente senhor Rafael existem leis que nos amparam mas infelizmente os gestores municipais não cumprem aquilo que está previsto em lei e quando a Silvia colocou aqui a viabilização de um regramento para que realmente senhor Rafael o gestor municipal se comprometa a fazer aquilo que é o mínimo para o agente poder realizar um trabalho acontento nós sabemos que em qualquer setor da sociedade qualquer setor profissional existem aqueles profissionais que não atendem acontento mas tem muita gente ainda com vontade de prestar um bom serviço é extremamente frustrante quando no meu município no mês de março nós perdemos uma criança isso com uma criança com condições financeiras de ser tratada mas infelizmente vê a óbito elas são em Dourado são oito pessoas e aí fica realmente não é nem aí que eu digo a indignação ela desce e aí bate a tristeza fala poxa por mais que a gente estejamos tentando fazer algo produtivo para a comunidade porque eu sei que hoje é o filho de alguém mas amanhã pode ser um parente meu pode ser um sobrinho pode ser um primo e é nesse sentido que a gente acaba externando a nossa indignação porque a gente vem pedir assim atenção dos gestores não só do estado mas dos municípios aos agentes comunitários de saúde a gente combate ainda em isso que eu tenho certeza que as condições melhorando de trabalho as condições melhorando para a sociedade de uma forma geral quem ganha somos todos nós que podemos aí de repente infelizmente ser vítima de uma doença extremamente evitável na minha concepção obrigado pela paciência de vocês ainda em discussão eu vou ter que falar só para eu tenho que me solidarizar com o Rafael eu sou trabalhador sou representante dos trabalhadores no conselho estadual de saúde e eu vou falar porque o Rafael ele está numa situação muito difícil hoje ele vai representar a gestão e é um dos caras eu represento ele como presidente do meu sindicato e é um dos caras que mais sofre lá nos vetores sempre eu estou visitando ele vocês não tem noção também da dificuldade desses caras lá nos vetores hoje por exemplo nós temos dois ou três dois funcionários estaduais nos vetores estaduais nós devemos ter uns 15 federais né Rafael provavelmente se aposentando em dois a três anos deputado a nível federal não está fazendo mais concurso a nível estadual o governo lavou as mãos acabei de receber uma matéria aqui do hospital regional o ministério público intervino porque não tem concurso né e esse governo do estado também não faz concurso o Rafael sabe então os números que o Rafael leu porque o Mauro não veio porque senão o Mauro estaria tomando a pancada o Mauro ou mais precisamente quem teria que estar aqui era o Geraldo que é o secretário de saúde né então tudo que vocês falaram aqui a gente discute no conselho estadual de saúde e a gente cobra os investimentos que o estado teria que fazer então eu só estou me solidarizando com ele porque tudo que vocês estão falando aqui ele sofre lá eu visito eles e sei a dificuldade que eles têm não sei se vocês conhecem a estrutura que tem ali na Ceará mas eles não tem estrutura mínima nem para trabalhar esses caras hoje estão trabalhando oito horas não tem nenhum refeitório para comer tem que ficar lá durante o horário de almoço tem nenhuma cadeira por exemplo diária para descansar com a cadeira diária de repente você consegue repousar uma hora ele tem que almoçar muitas vezes na cadeira de trabalho então eu só falei eu entendo muito faço as defesas no conselho estadual fiz as defesas aqui na primeira reunião mas infelizmente ele teve que ler vários números ele teve que falar mas eu tenho certeza que ele sente toda a dificuldade que vocês têm tá? Obrigado Gostaria aqui de agradecer então a participação de todos aos palestrantes Bruno, Everton a professora Alexia e temos a participação aqui do aluno da UEMES que vai falar um pouco sobre uma proposta uma ideia um projeto a palavra está aberta Bom, boa tarde a todos eu sou o Lucas eu sou acadêmico do primeiro ano de medicina da Universidade Estadual e bom durante o primeiro ano da faculdade a gente tem uma experiência muito boa que é acompanhar as unidades básicas de saúde e durante esse acompanhamento da unidade básica eu conheci o Aldair que é um agente de controle de endemias e o Aldair me mostrou uma ferramenta muito positiva que é utilizada por vocês que são os mapas de calor produzidos pela CESAL pela CCEV uma área dentro da CESAL e bom eu acabei me interessando pela área e a ideia está sendo apresentar essa ferramenta que eu acredito que não está sendo muito divulgada nem é muito conhecida e entender quais são as aplicabilidades dessa ferramenta na melhora da qualidade de saúde pública e bom eu conversei muito acabei me interessando pela ferramenta e eu acabei indo para a CCEV para entender melhor como que é o funcionamento dessa ferramenta e eu conheci o Wagner que está aqui presente representando a CESAL e o Wagner me ajudou bastante explicou como que é feito e essa ferramenta basicamente são os mapas de calor a ideia seria pegar um mapa da cidade de Campo Grande do município e através das notificações do Sinan que é um sistema que recebe todas as notificações de agravos e suspeitas confirmadas ou não e essa aplicação maior vem no caso da Dengue que eu recebo o Sinan ele recebe todos os números de quais são os lugares que estão tendo incidência de Dengue seja comprovado ou não e eles colocam as incidências no mapa de calor de acordo com a localidade em que ela foi encontrada então o que a gente pode ver é que a ideia é uma ferramenta analítica chamada de Kernel que é realçar as áreas que tem maior incidência de Dengue no município de Campo Grande e bom esses são quatro ou cinco mapas de calor do mês de maio e o que dá para encontrar é que ele é feito a cada semana e o que dá para perceber é que algumas regiões eu tenho uma precisão muito melhor de quais são as áreas que eu estou tendo o maior enfoque da doença e bom ali em cima eu tenho dá para ver que está mais vermelho um vermelho mais vivo e isso significa que eu tenho um maior número de casos ou de suspeitas em contraste com as outras áreas de Campo Grande e bom o que dá para a gente não dá para tirar uma conclusão efetiva a partir disso mas dá para a gente criar uma melhor estruturação das ações que podem ser feitas para a dengue e não só a dengue porque essa estrutura ela pode servir para nortear ações de diversas áreas e diversas doenças a dengue a zika e a chikungunya fica um pouco mais fácil porque é o mesmo vetor mas ela pode se passar para outros vetores por exemplo o vetor da doença de chagas então tendo conhecimento de que existem áreas com maior enfoque da doença eu consigo nortear as ações e a ação dos agentes epidemiológicos e de controle os agentes de controle e os agentes comunitários então digamos que ali em cima na região da Nova Lima se eu não me engano eu posso melhorar as ações naquela área justamente por ter um maior enfoque então eu posso ter um deslocamento por exemplo seria apenas uma hipótese eu poderia ter um deslocamento de agentes comunitários para sanar o problema daquela região que está sofrendo esse que está sofrendo um maior índice de suspeita de dengue e bom essa ferramenta pode servir também para comprovar as ações de outras de outras formas por exemplo eu posso entender melhor qual é a como posso dizer qual é a real a real influência da meteorologia ou de aspectos demográficos de campo grande no município e no número de dengue e no número de casos de suspeita de dengue então por exemplo se eu tenho uma área com a densidade demográfica um pouco maior eu posso aumentar o número de consequentemente vai ser maior o número de casos de dengue ou de suspeita caso eu tenho um índice meteorológico maior uma pluviosidade mensal ou semanal maior de acordo relacionando com o ciclo de vida do mosquito eu posso entender que áreas que estão acumulando maior quantidade de água e colocar mais agentes para sanar o problema daquela localidade e isso também conversando bastante com o Wagner falou que como elas são feitas toda semana então toda vez que eu tiver uma semana epidemiológica o Wagner junto com o Douglas eles vão montar os mapas de calor então isso fica bastante fácil de entender se aquela se alguma ação por exemplo uso de fumaceiros de carros que soltam fumaça com inseticida por exemplo eu posso saber se aquilo realmente está sendo eficaz no combate da doença porque como eu tenho uma ação que é monitorada semanalmente fica bem melhor para saber se a aplicabilidade real daquela ação e outra coisa no caso do Lira que foi comentado aqui também o Lira também pega os números e faz a conexão deles com a dengue e outras possíveis doenças no caso a dengue só que o problema do Lira é que o Lira pega os números da localidade descrita de cada unidade básica de saúde ele não pega por exemplo a moradia da pessoa que teve a doença então como no mapa de calor eu consigo colocar a localidade de cada pessoa que é suspeita ou confirmação de dengue eu diferente do Lira que vai ser apenas pela prioridade básica eu consigo saber exatamente com a precisão muito boa quais são os reais focos da doença e procurar e procurar sanar melhor aquele problema e é isso a gente está desenvolvendo um projeto a ideia é muito abstrata ainda a gente não conseguiu montar nenhum artigo mas a gente vai apresentar talvez é presente agora no Dierne da Federal da Universidade Federal um congresso e a gente seria muito bom a melhor divulgação dessa ferramenta e encontrar parcerias que facilitem essa ação tanto para para entendimento para mostrar a real eficácia do uso de mapa de calor e também pedir dicas ou qualquer tipo de quem pudesse falar sobre para dar ideias de o que a gente pode fazer para melhorar o estudo ou ter um certo direcionamento mas também sempre na busca de parceiros para fomentar nosso estudo e consequentemente melhorar em muito ter uma eficácia maior dos recursos que são distribuídos pelo Estado no combate à doença e como a gente está vendo aqui no caso das três esse tipo de ferramenta ele pode se estender não só a dengue mas também a zika e o chikungunya e é isso obrigado aí muito bom Lucas parabenizar pela iniciativa parabenizar o EMS que tem se dedicado a encontrar soluções que são importantes às vezes a gente com um mapa de calor desse você tem uma ideia muito mais simples mais clara das incidências e norteiam exatamente o planejamento então uma questão que é fundamental em qualquer ação é ela se executava executada com o planejamento e o planejamento básico da saúde básica é fundamental então muitas vezes é feito uma discussão do planejamento básico muito repetitivo né por quê? porque o nosso cérebro nos engana quando a gente acha que sabe uma coisa ele nos engana porque você tem uma tendência a repetir aquilo e não fazer uma uma análise mais complexa e essa situação que você colocou eu acho que é o caminho né apresentar soluções informações onde pode nortear os planejamentos municipais de enfrentamento às endemias eu acho muito bom gostei muito do projeto já deu pra em poucas palavras aqui acredito que abriu várias outras possibilidades pra que todos possam pensar sobre isso então muito obrigado pela sua participação pra encerrar dizer que a frente parlamentar ela só é forte com a participação de todos né a frente parlamentar é um ambiente de discussão onde nós podemos construir projetos construir indicadores construir ações construir vários encaminhamentos onde nós possamos ter resultados então mais uma vez agradecer aqui a presença de todos muitos vieram de longe pra participar da frente parlamentar de outros municípios né todos deixaram o seu dia a dia deixaram os leões amarrados pra terminar de de matá-los amanhã tomara que as criancinhas não estejam ouvindo mas o ditado popular diz isso e nós podemos contribuir a frente parlamentar precisa ter os seus resultados acredito que numa segunda reunião apenas nós já estamos moldando aqui vários encaminhamentos pra que a gente possa conseguir avançar e a divergência né nós temos que lidar com a divergência divergência de pensamentos divergência de posicionamento de ideias isso nos ajuda a avançar evoluir a crescer e a frente então cumpre a sua missão muito obrigado pela participação de todos não havendo mais nada a tratar declaro encerrada presente reunião o mês de outubro está rosa para lembrar de algo muito sério a prevenção ao câncer de mama o movimento surgiu nos estados unidos no início da década de 90 para estimular a participação da população no controle ao câncer de mama e o laço